olha onde a gente tá estamos no aeroporto stanstad estamos indo para barcelona celebrar o nosso aniversário de 10 anos de casamento o li tá olhando lá o horário de voo a gente está bem adiantado olha lá ele lá então o programa é esse barcelona o li sempre 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 experimenta todos os riscos possíveis são apenas oito horas da manhã e já está degustando ele vai experimentar um de canela ele quer o gosto de com ela é bem forte olha eu uso aquela base ali mas eu vou agora vou testar essa aqui então vou já comprei uma e teve 12 anos de desconto e aí 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 Estamos na esfera do voo E a gente vai fazer uma Eu já decidi qual a sua vez comprar Pra comer no avião E eu vou de Gris e Cambry Sim É ridículo Estamos em Barcelona! Estamos em Barcelona, não é? Sim, sim. Agora estamos à procura do ônibus, porque a gente vai aventurar no ônibus até o hotel. Aparentemente é bem simples pegar o transporte público, então a gente vai tentar. E o clima aqui está melhor do que lá em Londres? Não está muito frio, graças a Deus. Já estamos a bordo do ônibus. Olha, a gente comprou o tiquete de ônibus que foi por volta de 6 euros e ele leva ao centro da cidade. E o nome da companhia de ônibus é Aerobus. Vou colocar os detalhes depois aí embaixo para quem quiser vir para Barcelona. E a gente pegou esse ônibus logo de fora do Terminal 2. Fica bem do ladinho, é bem simples. Chegamos no hotel. E o nosso quarto é esse. Caminha. É bem básico. Tem aqui uma... Uma estaçãozinha de supercafecha. Uma telesãozinha bem pequena. E aqui temos o banheiro. Oh, é muito pequeno. É tão pequeno que o Daner pode levar. É tão pequeno que o Daner pode levar. Cala eu. E aqui, oh, tem uma banheira. Chuveiro. Básico. Perfeito. É perfeito. Para o prédio. Eu disse que é perfeito para o prédio. É perfeito para o prédio. Nós precisamos, não é? Eu gosto de pintar. É muito legal. Tem uma camada. E um... Ou esse é o guarda-roupa. E tem um conflito para guardar os passaportes. Perfeito. Agora a gente vai se arrumar. Porque logo logo a gente tem mais. Agora a gente saiu do hotel. São... Cinco e meia da tarde. E a gente está indo no tour de comida. Onde... O guia vai levar a gente em restaurantes diferentes. E a gente vai experimentar comida local. Mas por enquanto a gente está perdido. Mas vai ser acostumado que a gente se perde bastante nas viagens. É normal, né? Ou ele não? Já está. Ele está procurando... O que é isso? Oh, elas estão procurando... Laura está procurando... Oh. O que é isso? É essa... Ela está procurando. Ela está procurando um ao caráter. Mas não tem mais não. Não tem prática. Isso é? Ela é. Ela está procurando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela foi muito bem! Ela foi muito bem! Isso vai ficar muito ruim! Eu não tenho mais gráceos! Isso vai ficar muito bem! Muito bem! É difícil, não é? Não tem pressão! Não pressão! Não pressão! Não tem pressão! Não tem pressão! Não pressão! Não pressão! E aí! Isso foi incrível! Foi incrível! Minha primeira vez! Minha primeira vez! Minha primeira vez! E aí! Bem-vindo! E aí! 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 Eu não sei o que eu tenho que dizer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho